E aí Pedro, mano, eu falei pra essa menina não confundir as paradas, tá ligado mano? Entendo o seu lado, sei que tu ficou contente Que adorou o que aconteceu entre a gente Que foi muito bom, aquele lance quente Que aconteceu, de repente Agora me pergunto o que vai ser daqui pra frente Agora me pergunto o que vai ser daqui pra frente Não chora moça Foi só uma transa louca, agora é tchau e poucas Foi só uma transa louca, agora é tchau e poucas Foi só uma transa louca, agora é tchau e poucas Não chora moça Foi só uma transa louca, agora é tchau e poucas Foi só uma transa louca, agora é tchau e poucas Mano, não adianta, não adianta É só tchau e poucas É só me tismada, segura sua pancada Sabe quem é não, porra? É o funk da quebrada Entendo o seu lado, sei que tu ficou contente Que adorou o que aconteceu entre a gente Que foi muito bom, aquele lance quente Que aconteceu, de repente Agora me pergunto o que vai ser daqui pra frente Agora me pergunto o que vai ser daqui pra frente Não chora moça Foi só uma transa louca, agora é tchau e poucas Foi só uma transa louca, agora é tchau e poucas Foi só uma transa louca, agora é tchau e poucas